Música Internet é minha, eu sou o internet Na verdade eu estou emprestando para vocês colocar um Z aqui e brincar com ela um pouquinho na Campos Park Eu vendi de volta para o internet Eu ia vender, vender de vez, vender de vez Eu deixaria ela viva, igual ela nasceu E parodiando o presidente Lula, acho que na internet é proibido Faço a mínima ideia Eu liberaria ela de graça para todo mundo Ah, eu deixaria ela bem embracada, bem corta, bem lenta Eu ia fazer todos os cliques no Google e ir para a minha conta Não, faria, não quero, mas ela não pode ser minha, a internet é de todos, a internet não é de ninguém Eu ia tentar retornar aquela, aquela, a cultura do rock'n'roll de verdade, sabe? De Purple, Elvis Presley, Ramones Eu compartilharia com eles Ahahahah Eu blocava tudo para download, porque estão bloqueando tudo Eu daria para todo mundo de graça Se fosse só minha, só minha e ter puxado Eu postaria um monte de coisas boas, imagens bonitas, coisas para deixar de outras pessoas melhores Eu acho que ela é tão democrática e tão acessível a todo mundo, tão horizontalizada, tão pera-harmônica Que nunca poderia ser só minha Faria uma coxina Eu acho que a internet é de todo mundo, a graça é essa Se eu fosse dono da internet, eu pegaria ela para mim e prestaria para todo mundo Para que todo mundo usasse um pouco do seu jeito, me devolvesse e eu distribuísse para todo mundo de novo Para que todo mundo aproveijasse Cara, eu lhe faria cópia e distribuiria para todo mundo e diria É nossa, não é minha não, velho Porque só minha, não é internet É só a caixa vazia Pra é só minha, não é minha não, velho É só sinto... É... É... O que é isso?